Bom, eu acho que a lei de acesso é um avanço, mas é um avanço assim como foram avanços a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, como foi também um avanço a lei complementar 131, que foi a lei que obrigou a que todas as cidades brasileiras, inclusive os estados e até a União, tivessem um portal em que você pudesse entrar nesse portal e saber o que a prefeitura comprou ontem, por quanto ela comprou, de quem ela comprou, qual a quantidade que ela comprou, isso é a lei complementar 131, que fez uma emenda à lei de responsabilidade fiscal. E o terceiro instrumento importante para a sociedade é a lei de acesso à informação, que é a mais recente, de qualquer maneira já com mais de três anos. E o que nós observamos é o seguinte, o Brasil foi um dos últimos países a possuir uma lei desse tipo, mais de 90 países já tinham a lei quando o Brasil implementou a sua, o que fez com que o texto da lei brasileira seja até muito bom, porque é um texto basicamente inspirado nos textos que já existiam mundo afora. Agora, a questão é o seguinte, você não muda com facilidade uma cultura, né? No Brasil prevalecia durante muitos anos a cultura do secreto, do sigiloso, o burocrata acha que informação é poder, quanto mais ele guardar a informação para si, mais ele estará valorizado dentro da organização, ele será até imprescindível, digamos assim, e essa cultura tem que acabar. A informação é um bem público, a informação é um direito do cidadão, a informação não é um favor do burocrata. Nós temos observado que, no nosso caso, que lidamos cotidianamente com o controle social, nós temos uma enorme dificuldade ainda de conseguir acessos a sistemas informatizados que existem na Esplanada. Por exemplo, atualmente, em cada um dos escândalos recentes, seja no Mensalão, seja no Petrolão, você sempre teve uma estatal envolvida. Primeiro foi os Correios, depois veio o Banco do Brasil, depois veio a Petrobras, até o sistema elétrico também. Então, o que nós observamos é o seguinte, nós pedimos um acesso ao SIEST, que é um sistema onde as estatais lançam suas informações, inclusive da despesa de custeio, quanto custa no dia a dia cada uma das estatais. Isso nos foi negado. Pedimos acesso a sistemas de informação do Ministério dos Transportes, que tem, inclusive, contratos, reajustes contratuais, também nos foi negado. E agora, até mais recentemente, até nessa semana, tivemos negado um pedido que fizemos à CGU para consultar o Observatório da Despesa Pública, que é um sistema interessante até, bastante interessante, em que a CGU faz uma avaliação, ministério a ministério, de quanto é que está sendo gasto com passagens aéreas. Por exemplo, o quanto o ministério comprou, como preço médio de uma passagem no trajeto Brasília-Rio, com que antecedência ele comprou, e ele faz uma comparação, quais são os ministérios que estão sendo mais eficientes ou menos eficientes. Isso, a meu ver, é uma informação que qualquer cidadão poderia ter acesso, até porque é uma informação que, ela até, de certa forma, mostra um controle que a própria Controladoria Geral da União está tendo em relação à despesa pública. Agora, de louvável, por exemplo, é nós termos tido acesso ao sistema do CIAF, que até modernamente agora chama-se Tesouro Gerencial, que é uma informação que permite você saber o que está sendo comprado pelo governo, os gastos do governo, quer dizer, toda a parte, digamos, financeira, contábil, patrimonial. Isso nos foi dado o acesso a esse sistema pelo Ministério da Fazenda. Então, o que eu observo é o seguinte, ainda não há uma certa uniformidade. Quer dizer, o acesso que nós solicitamos ao Ministério da Fazenda nos foi concedido pelo ministro Levi. O acesso que nós fizemos, pedimos à Controladoria Geral da União, ao Ministério do Planejamento ou ao Transporte, por exemplo, nos foi negado. Então, a meu ver, em relação aos sistemas, o governo ainda não tem absoluta convicção se ele quer ou não quer dar essa informação. Eu acho que é uma prova de que a lei ainda não pegou efetivamente, porque 80% dos municípios não regulamentaram essa lei. E vários estados também não o fizeram. E nós já temos mais de três anos de vigência efetiva da lei. E quando essa lei não está regulamentada no município, evidentemente que o pedido fica um pouco capenga. Porque, por exemplo, se nós pedimos uma informação aqui numa secretaria de um ministério qualquer, e a secretaria nega, eu posso, eu sei aonde eu posso recorrer. Eu recorro ao ministro, depois, eventualmente, recorro até a própria Controladoria Geral da União. Quer dizer, a ideia é você ter possibilidade de recursos. Agora, como é que isso funcionaria num município que não regulamentou sequer a lei? Quer dizer, muitas vezes lá não existe uma Controladoria Geral da União. Muitas vezes lá você não tem os mesmos órgãos que você tem no plano federal. Então, eu acho que quando você regulamentar a lei, tornará muito mais fácil para o cidadão desse município buscar a informação que ele deseja. O que há é um desejo, a meu ver, explícito, de você esconder uma informação que deveria ser pública. Porque no mundo inteiro, o conceito é muito claro. Numa empresa privada, o patrão sabe quanto ganha cada um dos seus empregados. No Estado, os patrões somos todos nós. Então, nós temos o direito de saber quanto ganha cada um dos nossos servidores. Porque seja ele concursado, comissionado ou eleito, esteja ele no legislativo, no judiciário ou no executivo, são todos, afinal de contas, nossos empregados, no bom português. E nós podemos e temos o direito de saber quanto nós estamos pagando a esses servidores. Então, não existe absolutamente nenhuma invasão de privacidade. Quer dizer, os sindicatos alegaram, inclusive, isso ao próprio Supremo Tribunal Federal, que já há muito tempo decidiu que isso não é invasão de privacidade e que essa informação tem que ser tornada pública. A forma como a Câmara e o Senado vêm divulgando é uma forma só de dificultar o acesso do cidadão. Até porque, para cada consulta, você tem que, novamente, se cadastrar. Então, você não consegue baixar os dados como um todo. Você não consegue fazer um download de todo aquele conjunto de informações. Porque isso é que seria interessante para você poder analisar quais são aqueles salários, eventualmente, que estão superando o teto. Para você avaliar, inclusive, sob o ponto de vista de comparação, se uma taquígrafa da Câmara ou do Senado ganha, se ela ganha mais ou se ganha menos em relação ao Tribunal Superior. Quer dizer, a despesa com o pessoal no Brasil, se nós considerarmos a União, Estados e Municípios, é algo como 14% do PIB. Nós temos, aproximadamente, considerando os funcionários federais, estaduais e municipais, cerca de 10 milhões de servidores públicos. Então, saber exatamente quanto ganham esses servidores é um direito que nós temos, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro que o Estado trabalha é o dinheiro que ele consegue absorver dos impostos, das taxas e das contribuições que nós, pessoas físicas e jurídicas, pagamos. O direito é nosso de saber como é que nós estamos gastando. Eu acho que o Ministério Público também pode ser mais transparente. Eu vejo que todos os poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e o Ministério Público, que é considerado um quarto poder, também pode ser mais transparente, porque não é só, muitas vezes, aquela informação está disponível, quanto até os valores. Eu acho que a transparência vai além. A transparência é você saber exatamente os processos que lá estão tramitando, dentro do que for permitido, claro, dentro do sigilo que não estiver tramitando, o processo tramitando fora do sigilo legal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Ministério Público também pode ser mais transparente, porque ele é, acima de tudo, uma instituição que representa a sociedade.